Fala aí, galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Authentic Tech. Aqui é o Rodrigo Vaz falando. Como sempre, um enorme prazer ter vocês aqui. Estamos de cara nova, de cenário novo. Vocês podem ver aqui ao fundo, uma nova logomarca aqui do canal. Estamos dando uma repaginada, uma reestilizada geral, tentando sempre crescer, melhorar, aprimorar, aperfeiçoar para trazer sempre um conteúdo cada vez mais profissional e mais exclusivo para vocês. E prezando por essa exclusividade, olha o que eu tenho hoje aqui, que eu consegui pegar em primeiríssima mão para vocês. O Amazfit T-Rex da Xiaomi. O lançamento, galera, top. Esse cara aqui tem umas configurações extremamente surreais. Ele tem um design muito parecido com a galera que conhece o Cassius G-Shock, aquele mais robustão, mais brutão. E ele tem, sim, uma certificação militar. Ele passou por testes mais rigorosos de resistência e ele tem essa certificação, esse selo militar, onde ele suporta uma resistência de temperatura extrema, de calor máximo, de até 70 graus Celsius. É muita coisa. E você tem também o extremo frio, que é até menos 40 graus. Ele suporta também. Certificação IP68. Ele tem uma bateria de 390 mAh, vai te dar uma autonomia de até 60 dias de uso normal. Você tem uma tela AMOLED de 1.3 polegadas. É uma tela linda, uma tela top também. Uma pulseira emborrachada, mais parecida com o Neoprene. A gente vai pegar aqui e mostrar para vocês. Ela estica, ajusta melhor no seu pulso. É um relógio, sim, bem parecido com a Amazfit GTR, mas ele tem essa diferença da certificação e esse corpo mais robusto, mais brutão. E tem muita gente que gosta e eu, particularmente, curto bastante também. Esse smartwatch eu comprei pelo AliExpress na loja oficial da Amazfit. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Caso você queira comprar o seu comprando por esse link que eu vou deixar, vai estar me ajudando bastante. Se você é novo por aqui e não é inscrito, se inscreva, marque o sininho de notificações para você receber avisos de novos vídeos e não perder nenhuma novidade. Já deixa aquele like também, que me fortalece bastante, beleza? Bora lá então para o unboxing e primeiras impressões do Xiaomi Amazfit T-Rex. Partiu! Aqui estamos então, galera, com a caixinha do Amazfit T-Rex. É uma caixa bem estilosona, bonita, tá? Uma caixa toda branca, mas com esse nome aqui todo colorido, dando reflexo. Aqui ele traz algumas informações apenas sobre as configurações do relógio. Certificação militar, tela AMOLED, uma bateria de 20 dias para um uso normal, certificação a água a 50 metros de profundidade, GPS integrado e várias atividades aqui esportivas. Aqui atrás da caixinha também, só mais algumas informações mais técnicas aqui de configurações, nome, fabricante e mais nada. Vamos abrir aqui então a caixinha. Aqui ele já traz uma outra caixinha. Vamos tirar aqui a tampa e aqui a gente já vê o relógio de cara, ó. Bonito, bicho, hein? Vamos remover ele aqui e vamos ver o que a gente tem mais dentro da caixinha. Seguindo aí o mesmo padrão, tá? Que a Amazfit sempre oferece aqui na caixinha, somente o carregador, uma ponta USB, essa parte que você conecta por baixo do smartwatch. E aqui o manual do smartwatch, lembrando que ele traz também em português Brasil. Bom, pessoal, tá aqui o relógio. Como eu falei, um relógio mais robustão, né? Mais carcaçudo, né? Digamos assim. Bem parecido ao estilão Casio G-Shock. Aqui a gente tem o botão voltar, botão selecionar, aqui subir e aqui baixar. Isso aqui é pra você poder utilizar o relógio sem tocar a tela, né? Somente com os botões, tá? Ele tem uma caixa toda em plástico, mas é um plástico, lógico, muito resistente, muito bem acabado, muito bem construído. Ele é bem levinho, tá, gente? Mesmo com a pulseira, ele pesa 58 gramas apenas. Vamos remover aqui o lacre da tela e vamos ligar ele, vamos ver se ele tá com alguma bateria. Ao iniciar, ele já pede aqui, já direto pra você escanear esse QR Code pelo Amazfit App, pelo aplicativo. Aqui a gente pega pelo aplicativo Amazfit, vamos aqui em selecionar, adicionar dispositivo, Amazfit T-Rex. A gente vai fazer a leitura do QR Code e ele já vai conectar direto aqui. Então, ó, já apareou. Estão vendo aqui que a pulseira estica, tá vendo? Estica bastante, tá? É um silicone diferenciado. Aqui ele tem... você consegue trocar, né? Tem um parafusinho aqui na lateral, você consegue soltar a pulseira e trocar. Aqui embaixo a gente só tem o sensor de frequência cardíaca e o sensor de carregamento, tá bom? Aqui a fivelinha dele é uma fivela de plástico, mas um plástico duro, um plástico resistente, mas não é de aço, não é de ferro, tá? Ele tem conexão Bluetooth 5.0 e conecta tanto com Android quanto com iOS também, sem problemas, tá? Aqui ele tá com o modo Always On Display, ativado. Vocês não vão conseguir ver muito bem, mas tá ali. Ele fica mostrando o ponteiro ali no fundo, é porque tá refletindo a luz ali em cima. E quando você mexe ele, ele já vai aqui acender a tela, tá? É uma tela realmente com brilho muito bom. Vamos mostrar aqui algumas configurações do relógio. Modo Lanterna, Economia de Bateria, Modo Noite, aqui o brilho, o controle de brilho. Aqui a gente ativa o brilho automático, ele já tá no brilho máximo, tá? E aqui pra você travar o relógio. Aqui pra cima, pra cima de novo, aqui dá os passos, distância, calorias, frequência cardíaca. E aqui ele já volta de novo. Aqui da esquerda pra direita, notificações. E da direita pra esquerda aqui o menu. Lembrando que ele tá com o menu todo em inglês, tá gente? Mas ele vai sim, lógico, sofrer aqui uma atualização. E vai passar ele pro português, o Brasil, português, Portugal, todas as outras línguas, tá? Aqui a gente tem, ó, são 14 modos diferentes, tá? De atividades. Ele é bem, bem completão mesmo. Tanto pra atividades no mar, quanto atividades na terra aqui também. E qualquer uma que a gente vá ativar aqui, ele já vai buscar o sinal do GPS. Lembrando que ele tem um duplo sinal de GPS, uma dupla antena GPS, tá? E se ele já tá marcando o verdinho aqui, é que ele já tá pronto. Já começou a atividade. Aqui no status a gente tem, né, como eu mostrei na primeira tela ali, é só um resumão. Frequência cardíaca, tá? Workout são as atividades. Aqui o histórico, né, das atividades também, o relatório das atividades. Temperatura, música que você controla, a música do seu smartphone, ele não tem memória interna, tá? Alarme, eventos, timer, cronômetro, buscar o smartphone, compasso e configurações. Aqui em configurações ele tem a watch face. Ele só tem instalado no relógio duas watch faces, mas ali pelo aplicativo você tem muitas opções de watch face, tá? Aqui o tempo de tela, pra ela desligar, automaticamente, eu botei aqui 14 segundos, você pode configurar isso também. Quick Start Up é o atalho que você vai configurar, o que você quer que ele inicie aqui com o botão de atalho rápido, que é esse daqui, da direita abaixo. Então você vai escolher aqui, vai configurar, e aqui o Always On Display. Ele tá aqui agora com o modo ponteiro, a gente pode botar modo digital ou botar desligado. E aqui agora em sistema. Sistema, ele só vai mostrar aqui as informações e dar um Factory Set ou então desligar o relógio, tá? Tá aqui já o relógio, porra, bonitão, hein? Ó, como é que fica no pulso? Estilosaço, cara. Aqui ele tem 13.5 milímetros de altura, tá? 47.7 centímetros de largura e de profundidade também, 47.7. É um relógio que cai muito bem, essa pulseira caiu muito show, cara. Ela é muito confortável, ela é muito estilosa e veste muito bem, cara. Eles mandaram muito bem nessa pulseira. E aqui, como eu falei pra vocês, pelo aplicativo a gente já tem as watch faces, se você pode escolher a que você achar mais bonita aqui, ele já vai sincronizar com o teu relógio e já vai trocar aqui direto. Tá vendo aí? Eu tô fazendo o pareamento e já vai trocar direto. Tá aí já, ó, a nova watch face instalada no relógio, bem bonito também. Ele tem cinco opções de cores, tá, gente? Tem esse preto aqui, tem um cinza, tem uma cor kaki, que é um beige, tem um camuflado branco, meio beige também, e tem uma cor verde, aquele verde militar exército, né? Esse relógio você consegue, sim, conectar ele com o Strava, tá? Você consegue passar suas atividades pelo Strava, mas como eu falei pra vocês, ele não tem memória interna, ele não tem saída de som interno do smartwatch, você não consegue fazer chamadas, você consegue somente visualizar as notificações de e-mails e WhatsApp, etc., mas não consegue responder. E aqui as funções do aplicativo, né, do Amazfit, você vai já saber, o aplicativo sim tá todo em português, tá? Você vai poder mexer aqui, ele tem todas as opções pra você configurar melhor o seu relógio, tá? Tá vendo aqui a alerta de aplicativos, ó? A gente vai ativar o alerta de aplicativos, e vamos aqui configurar quais são os aplicativos que eu quero que ele notifique, tá vendo? Vou botar ali WhatsApp, Facebook, todas as notificações que você marcar aqui, ele já vai jogar direto pro relógio assim que chegar uma nova notificação. Aqui, vou mostrar pra vocês, ó, tá vendo os botões aqui, o botão Down, eu aperto pra baixo aqui, tá vendo? Ele já vai mudando a tela sem eu precisar tocar na tela, tá? E aqui, vamos lá, vamos botar aqui pra baixo, e vamos selecionar aqui, tá vendo? Aí ele já vai dando os comandos aqui pra gente. Joguei aqui pro lado, aqui, ó, vamos pra baixo, tá vendo? Ele vai rolando aqui, a telinha toda pra baixo. Quero, vamos ver aqui, música, selecionar música, tá vendo? Só que ele não tem nenhuma música, não tá conectado no meu smartphone, então ele não vai dar nada. Aqui eu peguei pra mostrar pra vocês como que se parece, né, em termos de tamanho com o Amazfit GTR normal. Realmente são muito parecidos, tá? Até de altura também, são bem parecidos. Mas aqui o T-Rex, ele tem essa carcaça, né, essa armadura toda ao redor, que dá essa proteção maior pra ele. Mas, em termos de configurações e funções aqui, são exatamente iguais, tá? Fechado então, galera? Relojão, estilo osaço, estilo G-Shock, monstro. Uma tela AMOLED linda, uma bateria top também, com essa certificação militar. Tá realmente espetacular esse relógio, cara. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like aí no vídeo, se você tinha esquecido de deixar no início. Se inscreva no canal, se você também não se inscreveu no início. E compartilhe bastante esse vídeo, pra que todo mundo possa conhecer também, beleza? Muito obrigado, galera. Tamo junto. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E até a próxima. Valeu!